Você quer aprender a crescer seu canal no YouTube e ganhar em dólar todos os meses? Acesse o primeiro link da descrição e vem fazer parte do melhor treinamento de YouTube do Brasil. Agora, bora pro corte. Você abandonou os desenhos? Você gostava de assistir o quê? Mano, eu gostava de assistir pica-pau. É, pica-pau é da hora, cara. Pica-pau é da hora. Dragon Ball, esses bagulhos que você não assistiu, mano? Mano, nunca fui de assistir anime, tá ligado? Nunca fui, né? Eu tenho essas brisas de ver, mas, mano, é muito... Sei lá, é muito inútil. Você não tem paciência? Eu não tenho paciência, sou agoniado, mano. Sei lá o quê que... Mas você não ficou muito de viciadão em desenho, nada? Mano, eu fiz... Hoje você gosta de fazer o quê no seu tempo livre? Jogar, tipo, sair, tá ligado? Ir no shopping, assistir ao cinema. E, tipo assim, mano, mas uns desenhos, às vezes, ainda eu gosto de assistir pra... Fica-pau, vários bagulhos, sei lá. Você joga o quê hoje? Jogo FIFA, né, pai? Você é bom? FIFA 22. Você é bom? Nossa. Mas tava jogando aqui agora, esse bagulho, hein, mano? Senão você tinha chegado antes, mas você tinha jogado uma. Eu acho que aqui o melhor é quem? Você, né? Do pódio de pós. Não sei. Alex, quem que é o melhor aqui no FIFA? O Igor. O Igor? É, porque é viciado ficar jogando essa porra todo dia. O Kai jogou contra vocês? Não, ainda não. É bom? Nossa. É louco, na casa dele ele é o melhor, parça. Só tem ele e mora sozinho? Não, mas quando vai a pessoa... O cara mora sozinho, porra. Não, mas quando vai o pessoal lá pra jogar, é louco. Ninguém ganha dele. A produção dele, nossa, não dá. Você perde pra ele? Mano, tem gente que joga muito FIFA, eu fico muito puto, mano. Eu queria... Mano, tem gente que é desgraçado no FIFA. Você é um filho da puta. Eu não sei se você é muito bom, assim, que dá raiva. Joguei poucas vezes com você. É porque ele é estrategista. É. Ele é esses caras que ficam apertando aqueles botões que fazem jogada armada, faz esses bagulhos chatos. Ele é esse tipo de jogador. Você joga online também? Aí, ó. Por isso. Aí, ó. Aí, ó. Quem joga FIFA online é os mais viciados, mano. Eu não consigo jogar online, não tenho paciência. Você joga online? Também não. Mas eu já fui melhor. Com a sua idade... Sério, quando eu tinha os 13, 14... Assim, foi a minha melhor fase, assim. Porque tem mais reflexo, né? Jogava o dia inteiro mesmo. Eu acho que era mais bonito. Muito mais bonito. Voz mais fina. Bonito, não sei. Eu era mais. Agora eu tô... Como? Tá uma bagunça, né? Tô desmotivado. Mas, porra, FIFA, que mais você joga? Mano, eu jogo GTA. Mas você joga GTA sério? Fazendo missãozinha? Ou pá, meteu louco? Pá, meteu louco mesmo. E bate em todo mundo. Sai correndo. Cinco estrelas. Exato. Cinco estrelas. E sai trocando tiro com os policial. É isso. Pai, vida de louco mesmo. Eu não entendia, quando eu comecei a jogar GTA, quem jogava pra fazer missão. Porque eu não sabia também. Eu falava, mas GTA é pra você fazer o que você não pode fazer na vida real. Pra você zonear. Pô, fogo em casa. Pegar RPG e ficar derrubando helicóptero. Mas vocês já jogaram o RP mesmo? O mítico já. Você já jogou? Nossa, seu pai é viciado. No RP? No RP. Você tem uma conta no RP? Tenho. O que você é no RP lá? Ah, o que eu sou? É. Você é trapper? Não, trapper não. Porque, tipo assim, os caras não... Você é enfermeiro. Não pá muito, não. Você é cambista. Cambista? Você sabe o que é cambista? Vem de ingresso falso. Caraca, quem que vai ser cambista no RP? Oxe. Tem tudo. Você é... A maioria eu vira polícia, eu vira ladrão lá. Você é o que lá? Polícia. Isso aqui não é, né? Você é polícia. Você é polícia, mano. Não sou. Não sou. E você fica... Mano, eu joguei, mano. Mas, tipo assim, é muito louco que a galera leva muito a sério lá, mano. Não. O bagulho é sério mesmo. É sério. Você joga a sério, você faz voz, você fala que é você ou você fala que você é o... Não, quando eu quero ganhar tudo, eu falo que é eu. Que aí eu ganho tudo, já sai com votos, já sai com tudo. Você fica jogando o quê? Falando o quê? Let's get it! Pra galera saber que é você. Ó, eu sou caveirinha. Ó, eu. É eu aqui, ó. Let's get it! Ô, ô, ô. Tudo bem? Eu sou caveirinha aqui, ó. Não me tá reconhecendo? Não. Não, mas é sério. Você é o que... Me conta como que é a sua vida no GTRP. Eu fiquei muito interessado. Minha vida no GTRP é o mais procurado do planeta Terra. Você fica no morro, pá, você cuida de uma facção, esses bagulhos. Tá vendo? Ele tem de meu lado. Entendo. Eu já tive uma facção, era do caralho. Aí, ó, tá vendo? Qual era o nome da sua facção, gente? Unicórnios. Aí você chapou, mano. Fã, sério? Todo mundo de rosinha. Era, caralho. Causava na cidade, era muito louco. Aí eu recrutava, aí eu recrutei mais de 30, não podia mais de 30, não sei por quê. A minha era os bonde dos gordão. Aí, caralho. Como é que eu tô de fora? Bonde dos gordão. Bonde dos gordão. Mas era o quê? Todo mundo gordão. Caralho, que da hora. Gordão é a maior chave, mano. É, o bom que ele não consegue correr direito, né? É, é foda. Mas tá de moto. E leva tiro mais fácil também, né, mano? Pode atirar de olho fechado. Tá certo, tá viado. Mas que da hora, pô. As costas. GTR, RP é muito legal, mano. É muito foda. Você tem um grupo, você tem um bondezinho que você joga? Caio Black não joga você, esse bagulho? Ah, o Caio falou que ia jogar comigo e sumiu. Mas, mano, RP, eu não tive muita paciência, mano. Porque eu era bandido e aí, geralmente, a criança era policial, mano. Então imagina eu levando esse colacho de policial. Nossa, é muito chato. Vai, caralho. Vai pra parede, caralho. E eu lá falando, nossa, mano. Caralho, eu com 30 anos tô levando esse colacho de um molequinho assim. Amando em quadro de uma criança de 8 anos. Vai, ô, cara. E, tipo assim, eu me sentia impressionado. Eu ficava nervoso. Ai, meu Deus, calma, 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 seu policial. Vai, caralho. Encosta na parede, cuzão. Ah, é sério, cara. Que que cê tem aí, hein? Ô, não, pô. Tô aqui, não sei o quê. E levando mais colacho de uma criança, mano. Mano, o que eu viajo muito também é o Paulinho. Paulinho é louco. Nossa, ele veio aqui. Tava a falar com ele ontem, mano. Ele é louco, mano. Ontem eu fiquei assistindo ele pra caralho, mano. Eu acho que, tipo, ele faz o que eu faria no GTRP, tá ligado? Ontem eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, mano, tô assistindo uns vídeos do senhor aqui. Que criatividade pra fazer bosta você tem, mano. Porque ele faz umas paradas, mano. Tá ligado? Umas ideias, umas bobeiras que ele faz que é só ele, tá ligado? Você gosta dele? Nossa, demais. Nós tem até um vídeo junto. Sério? Tá no canal dele. Procura lá depois que você vê. Ele é muito bom, mano. E nós zombamos o carro dos outros. Aí nós sai com uma motinha pequenininha mesmo. Dando fuga, nós zombamos o carro das polícias. Tem mais alguém assim da internet que você curte pra caramba? Assistir, pá? Mano, eu não via... Eu no Tio Kill. Tio Kill? Tio Kill é o nome dele. O que ele faz? Você nunca viu os vídeos dele? Eu acho que não, Caveira. Por nome eu não tô ligando. Mano. Tio Kill não? Tio Kill. Deixa eu procurar. Ele faz vídeo de tiro? De... De quê? Ele é meme também. Ele é tipo um cara que... Tipo o Paulinho é louco? É. Só que ele é bem doidinho mesmo. Vou procurar também, tá todo mundo vendo? Ninguém me mostra. Tio Kill? Um salve, Paulinho é louco, seu filho da puta. Amo esse moleque. Baby, give it to me. I never do all. 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 E aí, você foi procurar ou você tá vendo figurinha aí? Não. Não. Você tá procurando o Tio... Qual que é o nome? Tio Kill. Tio Kill, cara. É Tio ou Tio? De dois. Tio Kill. Ah, beleza. É Tio Kill, Tio Kill, Tio Kill. Ah, não, mas é com o Tio ou do Tio? Tio Kill. Tio Kill, porra. Foda-se. Procura aí, Tio Kill aí. É isso aí. Os dois tão procurando o Tio Kill e eu tô aí. Sim. Cadê? Nossa, tem que ser um vídeo muito louco do Tio Kill. A tropa do antes é o Let's Play. O Let's Play. O Let's Play. Olha isso, velho. Olha que seu moleque assiste. Ah, isso é uma bobagem. Isso é uma boideira. Ele dubla, faz... Olha o que ele fala. Da hora. Conheçam o Tio... Não, deixa eu ver como que se escreve o nome dele. Ah, é Tio Kill. Beleza. Obrigado mais uma vez. Ah, tá. Ele faz merda. Ele faz merda no GTA. É Tio Kill. Cessa aí. Tio Kill. Tio Kill é dois inglês. É. É dois inglês. É. T. W. Ó. Tio. E Kill, como que se escreve? Ah, vai tomando. K-I-L-L. Isso. É Q-U-I-L-L. Tio. Mentira. Tio Kill. Cessa esse moleque. Deve ser engraçado pra caralho. Tempo. Obrigado.